Meu amor, que a hora é essa? Essa entende a minha presa A minha diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô errado Deixar as contas e novidar as contas O que é essa? Eu tô seco, eu tô seco, eu tô seco Eu tô seco, eu tô seco Eu tô seco, eu tô seco, eu tô seco